Sábado à noite Amores que não conheci Para essa vida um passo atrás Quis ser capaz dos erros renascer em ti E se inventar no teu sorriso Fui inventor Criei o paraíso assim Algo me diz que há mais amor aqui Lá fora só menti Eu já fui de cor por aí Somente só Só minto só Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Se há tulipas no teu jardim Serei o chão E a água que da chuva cai Para te fazer Crescer em flor Tão viva a cor Meu amor Meu amor Eu sou tudo aqui Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim Não sou tão só Somente só Hei de te amar Então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Ou tentar esquecer-me de vez Ou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez E conto até três Se quiser ser feliz Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Eu vou tentar esquecer-me de vez